Este número 6 que você está vendo aí é Júnior, o Mário Lira sinaliza para Filhol, sinaliza agora para Leão e finalmente vai autorizar o início do jogo. Aí você acompanha Mário Lira finalmente rolando a bola no Maracanã, começa Brasil e Argentina. O Brasil buscando a sua classificação para as finais da Copa América em 1983. Primeira falta do jogo em cima de Renato. Aí Moser recebe. Tem a opção de jogar com Júnior. Toque mais à frente visando o Sócrates. Sobra da jogada era de Olartico Echeia. Acabou se metendo por lá o Éder e o lance favorece a seleção argentina de futebol. Sai jogando o Brown. Lançamento à frente, encontra o corte de Moser, chega na bola Júnior. Gira e gira bonito na frente para a Éder, não teve domínio. Este Olartico Echeia. Sabela bate nela Sócrates, sobra de Andrade. Gira bem atrás para Márcio. Aí em cima dele o Mársico. O passe foi mal feito, o Jorginho se vira, saiu na boa, saiu com a bola. Aí vai o Brasil à frente na sua primeira tentativa. Jorginho demorou muito, acabou perdendo. Sobar brasileiro ainda com o Andrade. Rola para Júnior. Pode até bater para o gol. Tentou a abertura para a Éder, bateu muito forte na bola. Jogou mal, é só lateral para a Argentina. 1 minuto e 30 neste primeiro tempo. No 0 a 0. Brasil e Argentina no Maracanã. Aí o Filiol. Veterano capitão do time argentino. Trouxeiro batendo à frente. Recuperação de Júnior. Outra vez o toque é longo. Outra vez lateral para a Argentina. O Larty Cocheia. Aí o Sabela. Jogador mais habilidoso do time. Brown. Passe mal feito, corta na boa, Renato. Jorginho. Leandro partiu pela direita, foi bem lançado. Faz um bom toque para Renato. Arrisca a finta pela direita, sobra ainda a brasileira com Leandro. Quando ele tenta outro passe a Renato, vem o corte e a lateral Brasil. Aí a armação de Andrade. Moser. Girando e girando bem de primeira para Júnior. Eder recebe. Tenta a finta, sai bem de Larty Cocheia. Briga pela bola o argentino, insiste Eder. Leva vantagem. Tentou tocar de lado, tocou errado. O corte do Russo. Aí outra vez Moser. Mársico domina. O lançamento é para Gareca. Vem Moser na cobertura e faz um recuo para Leão. Este é Leandro. Andrade. Rolando para Jorginho. Saiu da falta, levou vantagem. Apertou também no lance Mársico. Veio junto com o Marangoni. E marcou a falta o senhor Mário Lira. Cobrança brasileira na intermediária ofensiva. Andrade bate de lado para Eder. O lançamento é forte, visando o Júnior subindo pela ponta esquerda. Saiu o Brau na cobertura, deu duro em cima de Júnior. Rompeu com ele e o Atro entendeu como bola prensada. Apenas tiro de meta para o time argentino. Vamos chegando a quatro minutos neste primeiro tempo 0 a 0 do Maracanã. Esporte a vida. Rede Globo de televisão. Cobrança de Fijol. Gareca e Andrade, melhor Gareca. Burro Chaga. Gareca outra vez. Fazendo o lançamento pela esquerda para a subida de Garret. O Leandro chegou junto com ele. Forçou a barra o argentino. O juiz marcou a falta. É, nos primeiros movimentos o que se esperava a Argentina bem retrancada. Embora já tentando contra-ataque pelo menos com três jogadores. O Márcio, o Gareca e o Burro Chaga. E um certo nervosismo de ambas as equipes. Tanto que o Eder e o Júnior por três vezes ali erraram lances primários. Brasil saindo. Saindo com o Márcio. Forçou a jogada com o Renato. Apertou em cima dele e Garret. Sabra de Andrade. Sai, sai bonito de Sabela. A galera gosta. Arrisca pelo meio o Andrade. Outra finta em cima de Sabela. Sócrates. A frente de Russo. Descola o lançamento na direita para Renato. Cobertura do troceiro. Apertou Renato outra vez. É tiro de meta para Fijol. Brown. Sabela. Russo. Sócrates aperta a toma dele. Mas o juiz já marcava a falta de Renato no primeiro lance. O torcido evidentemente não gostou. Cabrança de troceiro. Movimentando com o Brown. Sabela fazendo boa abertura. Sobe pela esquerda. Garret. Tem a chance do cruzamento na perna esquerda. Bate muito forte. Vai fácil para a saída de Leão. Movimentação pelo meio com as mãos. A Júnior saiu na boa. O Brasil saiu rápido. Saiu esperto. Antes da chegada de Russo ele trabalha com o Roberto. Insiste Júnior. A abertura é boa. É muito boa para Sócrates pela esquerda. Olha o Brasil chegando. Aí Sócrates. Tabela com o Eder. Girou para o meio. Luscou. Roberto Brown tirou. Márcio. Se atrapalhou a frente do Gareca. Leandro trabalhando bem com o Moser. Aí Andrade. Outra vez Moser. Toca e toca bem a bola do Brasil. Bola de Eder. Lançamento forte visando o Roberto. Toca de cabeça. Garre no recuo. A presença de Jorginho. Antes dele chega a Braão. Ficou difícil para o meia dúzia da Argentina. Ele bateu para o lado e a lateral Brasil. Brasil aperta. Vem buscar Andrade. Começa com o Márcio. A Argentina inteira do seu intermediário é para trás. Russo no corte. Burrochaga. Sabela. Dá duro nele. Jorginho comete a falta. Tem pressa a Sabela na cobrança para Garre. Burrochaga. Aperta Andrade. Aperta também Renato. Vem Leandro. Outro toque de Burrochaga. Garre. Corre ao seu lado. Gareca pelo meio. Lançamento é para Gareca. Chega. Junto o Júnior. Bate na bola. Faz a cobertura. Tira o perigo e cede o escanteio. Aí a cobrança pela esquerda para o time argentino. Com o número 21. Burrochaga. Foi para a área tentar a cabeçada. O número meia dúzia. Brown. Cobrança é feita. Fechada. Leão saiu. Bate bem na bola. E o Sabela ergueu demais a perna em cima do Jorginho. O Mário Lira marcou a jogada perigosa do argentino. Esse chileno Mário Lira é velho conhecido do Brasil. Foi ele que apitou nos jogos pan-americanos. Afinal, entre Brasil e Uruguai. Que o Uruguai fez um gol. Ajeitou a bola antes do gol com a mão. E ele validou o gol assim mesmo. Aí o Andrade. Fica difícil a saída. Ele busca o trabalho de Leandro. Daí para Renato. Não teve domínio. Perdeu na primeira para Garret. Insistiu. Renato tomou dele. Saiu na boa. Aí o cruzamento para a área. Avisando o Roberto. A bola chega. O toque de Sócrates. Recebe Roberto. Outra vez insiste pelo meio. Jorginho para Roberto. Bate prensado. Filho. Vai na bola para fazer a defesa depois que ela tocou em Brown. A seleção brasileira já consegue um certo domínio territorial. E o Sócrates e o Jorginho muito bem deslocando-se para as extremas. Procurando atrair os seus adversários. E abrir espaços ali para os extremas e para o próprio Roberto. Aí você vê o Sabela que ficou olhando de lado. Ele ficou olhando atentamente. Ouvindo as instruções do Bilhardo. Fica em pé o tempo todo no banco de reservas. Márcico tenta a fuga pela direita. Aí o jogador do Ferro Carril vai à linha de fundo. Bate prensado com o Moser. O Moser pediu o tiro de meta. O juiz deu o escanteio. Mais uma cobrança de escanteio para a Argentina. Agora pela direita do seu ataque. Vem o Sabela para bater de perna à esquerda. Gareca, Burrochaga, Marangoni. Russo. E também o Garre na área. Partiu o Sabela. Bate fechado. Sócrates tira de cabeça, tira bem. O Lartico cheia tanto o chute. O domínio é de Jorginho. Olha o contra-ataque do Brasil partindo. O lançamento é longo para Roberto. Vem na cobertura Brown. Está bem assustado o zagueiro argentino. Russo e Trosseiro. Aí Marangoni. Bola enfiada pela esquerda com o Garre. Lançamento à frente para a Gareca. Melhor o corte do Márcio. Trabalho com o Leão. O esporte é a vida. Rede Globo de televisão. O corte foi de Marangoni. Aí está ele trabalhando de novo. Volou para Russo. Fica à frente de Sócrates. Outra vez o trabalho de Marangoni. Na direita o Lartico é cheia. Dá duro nele Júnior. Toma ele à frente. Sai na boa. Gira bonito. Trabalha com o Éder. Quis enfeitar e não dominou. Sabela. Burro, Thiaga. Andrade corta. A bola é brasileira. Este é Sócrates. Aí o doutor toca de lado para Jorginho. Corre à frente para receber de volta a Sócrates. A bola é dele. Foi seguro pelas pernas. Caiu o Sócrates. A falta está marcada. O Russo não ia conseguir acompanhar na corrida. Mergulhou nas pernas do Sócrates. E o Éder já foi por lá ajeitar. Há muito longe. Mas muito longe. Só que quem bate é o Éder. Ele reclama ali que a barreira está muito próxima à bola. E realmente está. Preocupação do Fidion, que conhece muito bem o Éder. A barreira continua muito próxima à bola. Azar dela. Partiu o Éder, bateu. A barreira continuou andando. E ela não tinha nem cinco passos para o posicionamento da bola. Aí o Sabela vai discutir com o juiz, dizendo que a bola é um pouco mais atrás. É, a posição já é difícil, né? Muito longe, meio fora de ângulo e ainda com a barreira andando. Fica quase que impossível. Vamos ver se o Éder agora tem espaço para tentar aí o quase impossível. E a barreira é um pouquinho mais atrás ainda. E ela não obedece a sinalização do Mário Lira. E a galera reclama e reclama com razão. Andou de novo para frente a barreira. Partiu o Éder, perna esquerda, preferiu o toque. Linha de fundo para Leandro, chegou cruzando. Jorginho briga pela bola, tirou de qualquer maneira. O jogador Sabela. Recupera bem. Cruzamento de Jorginho. Roberto tenta o toque de cabeça. Aí o domínio de Sabela. O Mársico foi jogar lá pela esquerda. É esperto o número 20 da Argentina. Forçou a passagem e recebeu a falta. A cobrança foi feita com bola em movimento. 13 minutos 25 segundos neste primeiro tempo. Ainda 0 a 0 do Maracanã. Um resultado de empate que favorece o Brasil. Mas evidentemente o torcedor em todo o Brasil. Que era uma grande exibição da seleção brasileira e uma grande vitória. E outra vez bola na área de Leão. Toque para Marangoni. Renato vem na cobertura. Girou a frente do Sabela. E acabou ficando com o tiro de meta. 14 minutos 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí recebe Renato. Está duro nele. Garreia comete a falta por trás. O jogo ainda é muito indefinido. Sem chance de conclusão. A Argentina bem no seu jogo de retranco. Falta um pouco mais de velocidade ao Brasil na saída de bola. Para mexer um pouco mais com o jogo. A Argentina procura impor essa velocidade. Principalmente com o Mársico saindo na liderança dos seus contra-ataques. Márcio fez o toque para Roberto. Ele pediu a falta. O juiz não deu. Na entrada de Brown. Este é Russo. Quis sair de Jorginho. Brigou pela bola Eder. Retomou para o Brasil. Olha o domínio de Sócrates. Passou muito forte para Jorginho. Chegou Mársico pelo meio. Saía de três. O último era Júnior. Cometeu a falta Júnior. Marangoni movimentando a Sabela. Estão dando espaço. Ele vai subindo. Toca para Russo. Gareca partiu pela ponta direita. O lançamento é para ele. Acompanha a Moser. Deu duro nele, Moser. Ficou com a bola e o Gareca foi para fora do campo. Júnior. Pelo meio, Andrade. Zagueiro Márcio. Todo mundo muito marcado no Brasil. Ele busca o trabalho de Renato. O Gareca acompanha sempre de perto. Ótimo giro na frente. O Leandro demorou um pouquinho para ir na bola. Ela foi para fora. E a Argentina se ajeitando no seu campo de defesa com o Troceiro. O Brasil já domina, domina com o Leandro. Forçou a jogada com o Renato. Facilitou o corte de Gare. Olha o contra-ataque argentino de novo. O lançamento amársico e o impedimento foi marcado. Apontou bandeira vermelha a senhora Hermann Silva. Com 16 minutos de jogo, Alvão Parreira está aqui no banco muito calmo. E o máximo que ele tem feito até agora é conversar ou com o Gilmar ou com o Admil de Chirol. Aí o Moser. Ajeita para sair. Sai pelo meio com o Júnior. Dois em cima dele. O primeiro é Gareca. Perde o domínio. Júnior recupera para a Argentina. Gareca. E outra falta é marcada. Outra vez em cima do Gareca. Agora na entrada de Leandro. É, nessas conversas do Parreira, eu creio até que o posicionamento do jogador está bom. Agora falta acerto técnico e um pouco mais de velocidade. Muitos passos errados. Talvez até o gramado esteja atrapalhando. As duas equipes, evidentemente. O gramado está péssimo do Maracanã. Aí o Sócrates se irrita, mas o juiz está certo. Quando o argentino fez a cobrança, o Sócrates estava ao lado da bola. Esticou a perna, roubou. Saiu com ela, não vale. Então vamos a nova cobrança com o Trosseiro. Gareca bate de cabeça. Fecha com perigo a Argentina. Márcio aperta na marcação. Cai o jogador argentino na sobra de Júnior. Ele tenta ligar o contra-ataque e liga muito bem com o Éder. Aí ele parte acompanhado por alerta. Tico é cheia. Ficou no chão. O argentino saiu na boa, Éder. Olha o cruzamento. Roberto mergulha. Brown tira de cabeça. Sabela ajeita com o Burrochaga. Está impedindo. Gareca cortou. Márcio impedimento foi marcado. A Argentina vai levando perigo no contra-ataque com esses três aí. Márcio com o Burrochaga e Gareca. É, e é também uma razão que está ajudando um pouco. Pelo menos nesses 18 minutos, o Andrade eu sinto ele um pouco fora de ritmo. Não consegue acompanhar a volta de bola da Argentina. Talvez refletindo seu momento ruim no Flamengo. Aí o Leandro prefere optar pela lateral. E aí está o Andrade. Iniciando a organização da jogada brasileira. Entrada muito dura por trás do Marangoni, em cima do Jorginho. Fica no chão. Fica sentindo a perna direita. Continua caído o Jorginho. E o Andrade vai movimentar com o Sócrates. Tudo bem com o número 11 do Brasil. Leandro, bom toque para a Sócrates. Roberto se mexe, recebe, ajeita, gira bonito. Fijol faz a defesa que o chute saiu fraco. Mas foi a melhor chegada do Brasil na área nestes 19 minutos do primeiro tempo. Você acompanha o replay do giro bonito de Roberto, só que a bola saiu fraca. E do outro lado um grande goleiro. O baldo Fijol. Aí já o Sabela. O Lartico é cheia. Marangoni. Russo. Aperta Jorginho. Dá duro nele e comete a falta. E o Russo não gosta. Aí o Lartico é cheia e Sabela. Atrás, troceiro. Mouser. Roberto e Brown. Melhor Brown. Russo domina. Andrade ficou no meio do caminho. A bola chega a Mársico. Briga com ele e Márcio. É difícil a saída do Brasil. O jogo fica mascado ali no meio. Sabela. Toque para a Gareca. O Leão fica gritando, pedindo marcação pelo meio. O chute sai muito fraco e torto. A direita do Leão, mas tocou no Brasileiro. É escanteio pela esquerda para o time argentino. Quando o Parreira manda a primeira instrução dele. Ele quer que o Eder jogue bem aberto. Ainda sempre pela ponta. Aí você vai vendo o número 9 do Brasil, Roberto. Vai voltando para a área. Ele vai voltando para acompanhar o meia dúzia da Argentina, o Brown. É, ocorre, Mário. O Eder tem se colocado pela esquerda. Só que já perdeu duas bolas. Dificilmente há um lançamento em sua direção. A questão não é bem o posicionamento, não. Olha a bola na área com perigo. Acabou batendo no Sócrates. Tirou o Andrade. Falta outra vez o time argentino. Renato fica por ali dando combate. Mársico. Ainda ele. Joga por cima. Vem Leandro. Aperta. Toma-lhe a bola. Recebe a falta e ela favorece ao Brasil. Sócrates. Bonita finta em Marangoni. Agora tem mais espaço o Brasil para trabalhar em velocidade. Jorginho. O apoio é de Júnior. Acha bem o caminho do centro. Vai tendo espaço o Júnior. Rolou para Roberto. Outra vez Júnior. Por elevação, o Wilson Sócrates está impedindo o número 8 do Brasil. 21 e 30, Maracanã, 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o capitão argentino, o pau do filholo. E a orientação do técnico Bidjardo agora é para que careca número 9 caia nas costas de Júnior. Nos avanços de Júnior. Quem vem pela direita agora da marcação de Júnior é o Mársico. O Garek está lá na área guardando o cruzamento. A bola vem primeiro para Sabela. Moser chegou bem posicionado, mas cortando errado. Depois se recupera no recuo para Leão. Este é Andrade. E aí outra vez Leão. Parada na frente é de Roberto e Brown. Outra vez melhor para Brown. Renato. E a torcida continua esperando. Aí a explosão de Renato pela direita. Ele parte. Ameaça o primeiro lance. Tentou a abertura para Leandro. Facilitou o corte. Márcio para o Brasil. Leandro. No meio Andrade. Jorginho recebe. A posição é boa. Ele vai na boa. Vai subindo. Forçou o lance. Entrou o troceiro. A sobra de Olartico é cheia. Aí vem buscar Sabela. O Rochaga no lançamento à frente. A Gareca. O Leandro vem na cobertura e faz o recuo para Leão. O Brasil domina até aqui. Mas tem evidentes dificuldades contra a retranca argentina. Porque o Bilar deve ter entendido o perigo dos nossos extremos. E a cobertura a Olartico e a Algarra é muito bem feita. Sempre dois ou três na marcação. O Brasil precisa se mexer mais. Usar velocidade. Criar. Improvisar. Para vencer a retranca. Por enquanto um jogo muito previsível do Brasil. E aí vai Moser. Subindo para tentar ser a surpresa. Só que passou errado. Andrade faz falta dura e feia em cima de Sabela. 23 e 50. 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Cobrança de troceiro. Eder rebate de cabeça. Sobra de Brown. Júnior. Russo. Aí o Burrochaga girou bonito no meio de dois. Recebeu a falta. Levava vantagem, mas cobrou rápido. Depois errou no passo e deu de graça para a Renata. Leandro. Leandro. Gareca acompanha a distância. E aí o Andrade recebe. E aí o Andrade recebe. É o que a gente espera. Agora um bom reflexo do jogo com 25 minutos. É que tanto o Leão quanto o Fijol praticamente nada fizeram. A não ser o Fijol naquela virada muito bonita do Roberto. Do mais, isso aí mostra a carência ofensiva das duas equipes nessa primeira parte do primeiro tempo. Outra vez o drama da barreira muito próximo à bola. Eder toma muita distância. Partiu, perna esquerda, bate forte. Fijol vai na bola e põe para fora. É o que eu dizia. O time não cria, não chega, mas tem Eder. Aí você acompanha o replay da linda cobrança de Eder e a defesa de um baldo do Fijol. E já vai o Brasil para a cobrança de um escanteio lá pela ponta direita na movimentação de Eder. Lá vem sufoco para a Argentina. Caprichou o Eder, bateu fechado. A bola ia passando, mas o juiz paralisava, marcando o empurrão em cima do filhão. O Sócrates discute com o Mário Lira, mas a foto está marcada. 26, primeiro tempo, 0x0 o Maracanã. Esporte é vida, Rede Globo de Televisão. Eu ouviu o barulho aí da batida do Fijol na bola. Os microfones captam todo o ambiente do jogo, nas laterais do campo e atrás dos gols. O Sócrates estava caído, o Brown acertou o Sócrates no chão. Reclamou o brasileiro, o Eder também reclama e recebe cartão amarelo, número meia dúzia da Argentina. O Brown está de volta hoje à seleção. Ele que foi expulso no jogo em quinto contra o Equador. Tomou uma suspensão de dois jogos e está retornando ao time hoje. É, o engraçado é que o Brown e o Russo batem para valer. Agora quando levam alguma, reclamam, reclamam. Cobrança de Júnior. Visor Renato. Vem Roberto, a sobra de Jorginho pelo meio, mas não valia mais nada. Era marcado o empurrão de Roberto em cima do Brown. É difícil para o Brasil achar o espaço necessário para uma finalização em condições de gol. Já vamos com 27 e 30 neste primeiro tempo de 0 a 0 no Maracanã. Aí o troceiro. Deixa com o filholo. Bom, qualquer hora a Argentina no segundo tempo tem que sair, né, Márcio? É, exatamente. Porque a nossa carência ofensiva deve especialmente à falta daquelas boas jogadas pelas extremas. Chegar à linha de fundo. Tanto o Renato como o Edgar até agora não conseguiram. Quando pintar o Brasil vai começar a levar perigo. Olha o bom ataque pelo meio. Roberto no domínio para Jorginho. Daí a Sócrates a falta está marcada. E agora a coisa fica feia para a Argentina. O torcedor se ergue nas arquibancadas, nas gerais, nas cadeiras. Sentindo um grande momento para o Brasil aos 28 e 20 neste primeiro tempo. O filholo já fica todo preocupado orientando a formação da barreira. Porque aí, irmão, fica muito feia a coisa para a Argentina. Olha o filholo preocupado aí. Ele conhece a capacidade do Eder bater na bola. Ajeitou o Eder com muito, mas muito, mas muito carinho. Roberto também quer pegar dali. Outro cartão amarelo. Foi para o Sabela. Por reclamações na barreira. Mais uma vez está a próxima bola. O Roberto reclama do posicionamento. Pode pintar o primeiro gol brasileiro. 29 minutos, Maracanã, primeiro tempo. Barreira de 6 no time argentino. Vai mesmo o Roberto. Caprichou o pé direito. Toca na barreira. Dava mais para o Eder. Aí sai a Argentina. Borrotiaga. Por elevação com o Sabela. Veio por trás. Júnior para cometer a falta. Para o Roberto ali tinha que ser um pouquinho mais perto, né, Marcio? É evidente que o Eder era o indicado. Saiu tudo errado ali. Até a barreira voltou a andar. E o juiz desistiu de fazer a contagem certa. Caiu o troceiro. Moser chegou vendido no lance. Gareca foi melhor que ele. Olha o Gareca de novo. Tocou na frente. A chance. Leão saiu do gol. A bola é batida. Bate em Leão que faz a defesa e evita o gol da Argentina. Quando o Borrotiaga fechou para fazer o gol, você acompanha no replay. Depois do ótimo toque de Gareca. O Leão saiu. Cresceu à sua frente. Tocou na bola e evitou o gol argentino. O contra-ataque levou muito perigo à Argentina. Cobrança na direita para a Sabela. Toque pela linha de fundo. É novo escanteio para o time argentino. Depois que o Leandro bateu na bola. Sabela também bate de perda em esquerda pela ponta direita. E joga fechado lá dentro da pequena área. Por lá estão quatro jogadores argentinos. Sete brasileiros na marcação. Aí o Sabela de novo. Pouco mais aberto. A chance e o toque de cabeça. Leão faz a defesa e salva o Brasil de novo. Depois Júnior tirou. Quando girou para frente. Aí você vai acompanhar o replay. Outra vez por muito pouco o Brasil não toma o primeiro gol. Já saindo pelo meio com o Sócrates. Falta nele. E o Marulira começa a atrapalhar o gol. É, o Marulira até que vem apitando bem. Mas aí ele não deu vantagem para o Brasil. Tocou a bola no local exato. E aí prejudicou muito a seleção brasileira. Começa de novo o Brasil depois de dois sustos. Duas ótimas intervenções de Leão. Sócrates recebeu a falta, mas o Brasil levou vantagem com o Márcio. Vai esquentando o jogo do Maracanã. Andrade pela direita. Aí é Renato. Gira de um lado para o outro a frente de Garret. Sai da marcação do primeiro, insiste Renato. Toma da frente Garret. Dá duro Renato. Briga pela bola. Último toque de troceiro. E o Brasil fica com o escanteio pela direita. E a torcida gostou do esforço do Renato. Olha o Fijal gritando aí. Ele quer o Garret junto à trava esquerda. O Garret não ouviu. Ele foi lá conversar com o Garret a domicílio. Só que tudo isso fica esperando o retorno da bola. Ali o Filhol no gol e o Garret junto à trave. Éder na cobrança. Recebe de volta. Busca a área. A chance. A batida para o gol. Fijal vai passando. Fechou no lance. Troceiro depois do toque de Fijal evitando o gol brasileiro. E o juiz deu o escanteio. Quando o troceiro tocou na bola. Ela já havia saído pela linha de fora. O replay da tentativa do Jorginho. Só que ele bateu fraco. Facilitou a defesa de Fijal. Já veio o Brasil de novo na cobrança de Júnior. Outra vez o Brasil na área apertando em busca do primeiro gol. Caprichou Júnior. Saiu o Fijal. Foi na bola. Bate nela. Outra vez com o Júnior. Aperta o time brasileiro. Olha o cruzamento. Éder. Foi pintado. Também Júnior. Andrade tenta a recuperação. Leandro vem curtindo uma de lateral esquerda e sai na boa. Outra vez Leandro. Gira bonito no meio com o Márcio. A galera gosta. Esquentou o jogo no Maracanã. Olha o Mousser aí. Renato. Marcado por Marangoni. Mousser outra vez. Renato saiu de Marangoni. Bonita finta de Renato. Toca para Jorginho. O Renato ficou no chão. O Júnior mandou seguir. Andrade recupera para o Brasil. Recebe o Doutor Sócrates. Bom toque para Jorginho. Saiu o troceiro. E a faltadura do Márcio em cima do Gareca. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí você vê o Gareca que fica caído. Enquanto o Márcio levou um cartão amarelo do Mário Lira. Essa falta aí foi para valer. Mas zagueiro de área que se respeita. Tem que ser assim mesmo. Está longe da área. Tudo bem. Vocês viram aí o replay do lance. O jogo realmente. Como o Galvão observou há pouco. Melhorou. Melhorou bem. Mais disputado. O Brasil tentando um ritmo de garra. De chegar junto na dividida. E para esse esquema da Argentina. É bom negócio. É preciso apenas. E eu enfatizo isso. Mais jogo pela extrema. Porque sempre que o Jorginho ou o Sócrates tentam pelo meio. Vão até com categoria. Com toque de bola. Mas facilita a marcação ser errada por aquele setor. 35 e 20. Primeiro tempo. 0 a 0 no Maracanã. Aí trouxeram na cobrança. Visando o Gareca. Ele sobe bem de cabeça. Márcio fechou. Ele e o Mársico. Acabou dando o Márcio. Júnior. Girou bonito. Bobiou o Éder. E entrou por trás para fazer a falta em Olarty Koshéa. Perdeu o lance. E apelou para a falta. Olarty Koshéa fica irritado com o Éder. O gozado é que nas três que ele deu no Éder antes ele não se irritou. Agora ele aceita as desculpas. Vai para a cobrança Sabela. Os argentinos concentram seus jogadores mais altos na área. Marangoni, Gareca e Brown. Cobrança de Márcio. Saiu do gol, Leão. Falhou no lance. Insiste o Brasil para o corte. Aperta a Argentina. Briga pela bola, Roberto. Olha o chute. Leão para fazer a defesa quando o Marangoni girou para o gol. Saiu mal, Leão. Além de ter falhado no lance. Mas a defesa brasileira também se posta um tanto irregularmente. Vocês veem aí esse lance confuso e perigoso. Há um problema de primeira marcação ali. Quem vai em quem. Há desentrosamento. Espero que o Parreira no intervalo consiga corrigir esse posicionamento ali da dupla de área e também do Andrade. O Brasil já vem saindo pelo meio com o Jorginho. Saiu bem do Marangoni. Tocou de lado para a Moser. Ele tem espaço e vai embora. Recebe Éder. A devolução para a Moser. Sai da área troceiro. Chega a Moser. Leva vantagem bonito. Evita a saída. Tentou um giro. Aí o argentino entrou para bater na bola e ceder o escanteio. E o Pilado já colocou o jogador em aquecimento. Daqui a pouco uma modificação no time da Argentina. Olha o Brasil aí Júnior no cruzamento. Todo mundo fechando. Fica confuso. A tentativa de Roberto briga pela bola e insiste. Burrochaga gira para frente. E aí o juiz paralisou para marcar a falta de Roberto em cima de Burrochaga. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Marulira passou por ali conversando com o Roberto. E o Filhol vai para a cobrança da falta. Sem muita pressa. Apesar da Argentina precisar do resultado. O empate é bom para o Brasil a nível de classificação. Isto para as semifinais da Copa América. O Brasil podendo pegar o Paraguai. Ficando uma outra semifinal entre Chile e Peru. Bem, o Ramos estava no aquecimento. Porque o Pilado estava preocupado com a condição física do Gareca. Ele agora fez um sinal para o banco. Que aguenta continuar no jogo. É, a outra semifinal. Um dos adversários é o Peru já garantido. Do outro está entre o Chile e o Uruguai. Com muito mais chance para o Chile. Porque ambos jogarão em Caracas. E o Chile já tem uma vantagem no saldo de gols. De quatro em relação ao Uruguai. Como os dois jogam a Venezuela em Caracas. 80% de que o jogo seja Peru contra Chile. Enquanto o vencedor aqui desse grupo. Joga com o Paraguai campeão da última Copa América. Aí o Andrade. Tendo dificuldades para sair pelo meio. Gareca. Vai nele Júnior. Recupera Andrade. Mas recupera errado. Chegou esperto para dominar o lance por Rochaga. Moser. Toma bem a frente. Gareca bate na bola. A lateral é para o Brasil no seu campo de defesa. Moser aproveita ali para receber uma instrução. Do Parreira. Movimentação é de Júnior. Que sai jogando com o próprio Moser. Este é Márcio. Leandro a seu lado. Prefere subir pelo meio. Ninguém marca. Ele vai embora. Vai acreditando. Roberto. A devolução a Márcio. Na vontade e na força física ele vai subindo. Roberto de novo. Sobra de Éder. Ajeitou. Bateu por cobertura. Por sobre o gol de Fidiol. Mas toda a experiência do goleiro argentino não deu nem susto. E o Roberto está discutindo. Enquanto você vê o replay do lance. O Roberto discutia com os jogadores argentinos. Foi lá, conversou com o Fidiol e tudo bem. Com o Braulo. Há muito tempo eles já estão se estranhando ali. Aí Fidiol para a cobrança. Chegamos a 40 minutos neste primeiro tempo 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Jorginho recebe. Tem Roberto. Fechou duro em cima dele. Brown foi na bola. Isabela. Andrade. Boa recuperação. Brasil tem a chance. Jorginho. Olha o Éder pela ponta como quer o Parreira. Buscou a linha de fundo. Agora vai. Bateu fraco quando tentou o cruzamento para a área. O Rochaga no lançamento sempre visando a velocidade do Gareca. Por onde quer o técnico argentino. Pela ponta direita. Aí não vale mais nada. Ele deu um empurrão em cima do Mose. E ainda bem que ele deu, né? Que levava nitidamente vantagem o Gareca. Tocava no meio. E tinha uma enorme chance de gol o time argentino com o Márcio. É, mas também em contrapartida o apito do árbitro fez com que o Mose parasse no lance, né? Daí a vantagem relativa. Aí Sabela. Marangoni. De novo Sabela. 41 e 30. Aí ficando no 0 a 0 o jogo entre Brasil e Argentina. Roberto tomou esperto, mas a sobra de Olartico é cheia. Júnior. Melhor para Mársico. Gira de um lado para o outro em cima de Júnior. Leva vantagem. Cruçou para o meio da área. Fechou Márcio para cortar e ceder o escanteio. O Júnior ficou ali olhando o Márcio. Levou vantagem. Acompanha aí na repetição do lance. Outro escanteio para a Argentina pela ponta direita. Outra vez uma cobrança de Sabela. Na área está o Burro Chaga. Gareca. Mársico. Marangoni. Brown. Leão pede que o time saia. Olartico é cheia. A bola bate em Andrade. Éder armou pelo meio com o Renato. Melhor no recuo o Garret. Trosseiro bate para frente. Aí o Márcio apanhou da descida da bola. Leandro. Moser e finalmente Leão. O esporte é vida. Rede Globo de televisão. Sai jogando a Argentina com o Sabela. Mas a finta toca bem de lado para Mársico. Vem na marcação o Éder. Este é Russo. Está inteiramente livre pela esquerda no apoio. Garret. Marangoni. Outra vez Garret. Marangoni. Toca a bola no meio campo. Argentina. Bola de Russo. Sabela. Sempre trabalhando na perna esquerda. Descola o lançamento pela esquerda. Vai na cobertura. Leandro. Ele fazia a proteção para evitar a saída da bola e acabou recebendo a falta. Um primeiro tempo de muitas bolas divididas. Poucos lances objetivos. Que valeu por esses últimos 15 ou 20 minutos. Em função da grande movimentação. Mas vocês podem recordar que a Argentina teve duas chances de contra-ataques. E o Brasil. Que eu me lembro assim. Aquele chute muito bonito do Éder. Na defesa do Fijol. Quer dizer, o Brasil bem abaixo daquilo que pode realizar. E a Argentina tentando alguma coisa no contra-ataque. Mas vamos esperar um jogo bem melhor no segundo tempo, né? 44 minutos. O Júnior bobeou mais uma vez. E depois foi obrigado a começar a falta em cima do Borrotiaga. Não está bem o Júnior, não. Russo deixando com o Sabela. Tocou para o Borrotiaga. Recupera o Andrade. Na tabela com o Júnior. Gira bem o Andrade. Achando o Jorginho pelo meio. Tem Renato partindo pela ponta. Sem opção, ele volta com o Márcio. Aí o bom toque à frente para o Leandro. Vai tentar um ataque o Brasil ao final do primeiro tempo. Bola de Sócrates. Girou para Roberto. Não teve domínio. Faltou a perna para chegar no lance. O Lartico é cheia. Bonito lance em cima de Éder. Boa recuperação de Jorginho. Falta nele. Na entrada de Sabela deslocou o número 11 do Brasil. 44 e 58. Vamos chegar a 45, 45 minutos. Se o Mário Lira deixar o Brasil, tem uma chance aí numa bola a ser cobrada na área. Ajeita o Éder com muito carinho. Só que se ele demorar não vai dar tempo. Caprichou o Éder na cobrança. Filho, saiu do gol para fazer a defesa. E no momento que ele pegou, Mário Lira determina o final do primeiro tempo. Final dos primeiros 45 minutos. Zero para o Brasil. Zero para a Argentina. E o Renato insistindo na velha tese do jogo pelas extremas. Se o Brasil conseguir ser mais veloz, raciocinar mais no meio campo e aproveitar bem as jogadas pelas extremas, você tem a impressão de que poderemos pensar na vitória e na classificação. Ainda assim, é um 0x0 preocupante, perigoso, porque abre sempre a perspectiva para uma surpresa no contra-ataque. Mas a solução aí é garra e é os jogadores realmente não se enervarem com a retranca da Argentina e procurarem caprichar na parte técnica, no acerto dos passos, porque não adianta nada uma boa colocação em campo se não houver eficiência técnica, garra e velocidade. O Brasil precisa melhorar realmente muito para agradar a essa boa plateia que compareceu ao Maracanã e que se mostra um tanto inquieta, um pouco nervosa, né Ricardo? Exatamente, muito nervosa, muita confusão na arquibancada entre os torcedores. Aí Mário Lira vai autorizar o início do jogo em seu segundo tempo. A saída pertence à Argentina. A demora para o reinício do jogo ficou por conta do auxiliar técnico Carlos Pachamé, que foi levar alguma coisa para o arqueiro Fidiol. O Fidiol passou alguma coisa ali junto às traves embaixo. Talvez um pouco de breu para que ele passe nas luvas depois. Começa o jogo em seu segundo tempo no Maracanã. A saída foi da Argentina, o Brasil já recupera na participação de Júnior. Aí Éder. Lançamento à frente em contramarcação de Garré. Repetindo que o empate favorece o Brasil. Os dois times terminariam com cinco pontos ganhos, mas o Brasil tem o melhor saldo de gols. A Argentina precisa da vitória para passar a fase semifinal da Copa América. Mas o público brasileiro evidentemente quer uma grande vitória da sua seleção. Um melhor rendimento para este segundo tempo. Roberto tenta o contato com o Renato. Estica a perna a Marangoni e faz o recuo para a Fidiol. Aí troceiro. Está jogando pelo meio com o Brown. Aí na marcação Roberto. O lançamento é forte à frente para a Gareca. Corta a Moser. Júnior tem espaço para trabalhar pela esquerda. Prefere o toque no meio para a Andrade. Aí tentando chegar o Brasil no primeiro minuto do segundo tempo. Roberto não teve domínio. A bola sobra para a Fidiol. Aperta Júnior. Sobra Brasileira com Jorginho. Este é Márcio. Toca outra vez para Jorginho. Tem espaço pelo meio. Tem Sócrates aberto pela ponta direita. O passe é para ele. Aí a Argentina já volta inteiro da sua intermediária para trás. E a falta cometida em cima de Jorginho. Uma primeira ótima oportunidade para uma cobrança de Éder. Aí está exatamente do jeito que ele gosta. Próximo à área pela direita. Um pouco mais à direita. Uma boa para quem pega de perna esquerda. E quem pega como ninguém de esquerda é o ponteiro Éder. Um minuto e cinquenta segundos neste segundo tempo. Começa toda a preocupação da Argentina na formação da barreira. Éder continua reclamando que ela está muito próxima à bola. O Mário Lira diz que está tudo bem. Olha o Éder. Partiu. Tocou na barreira. Voltou o Fijol. Pulou na bola. Tocou para fora. Com muito reflexo. O baldo Fijol fez a defesa. Você vê no replay que ela vinha no canto esquerdo. Tocou na barreira. O goleiro também vinha. Ele voltou e botou para fora. Com a branca de Júnior e o corte de Garret. Brasil com Júnior. Toque para Éder. Tentou a finta. Ficou preso na marcação. Ainda Leandro. Lateral Brasil. Renato. Tentou transar pela esquerda. Ficou preso. Aí o contra-ataque armado com o Gareca. Mergulhou na bola Júnior. Acabou cometendo a falta. O juiz deu a falta do Gareca em cima do Júnior. Pelo meio, Sócrates. Balou na fogueira para Jorginho. Ele sai bem com o Márcio. Atrás, Moser. O Júnior está sentindo a perna. Lá na lateral esquerda. Por isso, Moser inverte e sai de novo com o Márcio. Pelo meio se mexe Sócrates. Brasil fica sem muita opção de saída. Lançamento para Renato. Bom, o trabalho do Gareca. Aperta Leandro. Sobra de Andrade. Outra vez Leandro. Saiu do primeiro. O trabalho é bonito. Levava vantagem ao Brasil. O juiz marcou a falta. Ele é muito ruim para dar a lei da vantagem ao Mário Lira. Leandro na cobrança. Olha a bola na área. Vai subir o Roberto. Brigou por ela. Bom recuo para a Eder. Tem a chance. Bate direto. Bate direto para fora. Tiro de meta para a Argentina. Acompanha a repetição da tentativa do Eder. Este bom ataque do Brasil no segundo tempo. O Eder pelo menos tenta em cobranças de falta. Qualquer sobra de bola. O que falta também é um pouco mais de audácia. de conclusão dos jogadores da seleção brasileira. Estamos muito dependentes da beleza e da categoria do chute do Eder. Andrade escora de cabeça, mas acabou por cometer a falta. A falta foi cometida em cima do Russo. A cobrança do Brown. Estava deixando para a Sabela. Ali ele valoriza tudo que tem direito. 4 e 45. Segundo tempo, 0 a 0 Brasil e Argentina. Grosseiro. Sócrates responde de cabeça, mas quem tem o domínio é o Lartico Echeia. Burruchaga tentou o giro. Melhor Andrade. Aí Leandro. Renato partiu na velocidade pela direita. Correndo muito em cima de Garré. Chegou primeiro no lance. O bom lateral argentino. Trosseiro. Fica difícil. Aperta Renato. Trosseiro sai jogando com Garré. Mársico. Marangoni. Vem no lance Sócrates. Vem com vontade. Ergueu demais a perna o jogador argentino. O juiz marcou cobrança em dois lances e favorável ao Brasil. Aí o braço erguido do Mário Lira determina a cobrança em dois lances. Éder. Trombou com o Lartico Echeia. Recupera Júnior. A opção é 1º Márcio. Ele pode até arriscar o chute direto. Achou o espaço. Tocou bem para Renato. Olha o Brasil chegando. Cruzamento. Roberto de cabeça. Filho. Mete a mão. Bota para fora e salva. Naquilo que tinha que acontecer desde o começo do jogo. Foi sem dúvida o melhor lance da partida. Em que brilhou intensamente a categoria desse extraordinário goleiro argentino. O Brasil fez o que tinha que fazer. Linha de fundo. Bola na área. Roberto cabeceou bem. O final foi melhor. Brasil aperta. Cobrança de Júnior. Márcio está na área. A bala vinha sobrando para o Éder. Antes dele o corte. No Burruchaga. Aí Leandro. Em Jorginho aberto pela ponta direita. Bem cruzamento de novo. Tirou russo. O Moser mergulhou. E acabou cometendo a falta no Gareca. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Está jogando o Gareca. Levou vantagem em cima do Jorginho. Ele tem muito físico e muita vontade. Mas o Márcio chegou. Acabou com a festa e recuou para o Leão. Com as mãos rapidamente o Brasil tem pressa. Sai jogando com o Júnior. Tem muito espaço. Sete minutos. Júnior vai subindo. A torcida vai crescendo junto. Sócrates partiu. Penetrando pelo meio. Ele prefere Roberto. Daí a Sócrates. Tirou. Filhão. Outra defesa fantástica. E olha. O Filhão declarou. Ele tem 33 anos. Acompanha o replay. Mas que ele sabe do interesse do Flamengo e de outros clubes brasileiros. Mas ele cria uma grande exibição no Maracanã para mostrar que apesar de 33 anos continua a ser aquele que muitos consideraram como o maior goleiro do mundo. E está mostrando. 33 anos. Três copas do mundo. E pode ser contratado amanhã pelo Flamengo por 300 mil dólares. É. O Filhão até aqui é a melhor figura da partida. E já também como reflexo nesses sete minutos de segundo tempo da melhora de produção da seleção brasileira. Tenta mais o gol. Se mexe no seu ataque embora enfrentando a retranca argentina. Aí a Argentina vai saindo do sufoco. Garre. O lançamento é para Mársico. O Mozart tomou-lhe a frente. Depois bobeou. E foi obrigado a cometer a falta. Aí o time argentino tem a possibilidade de um lançamento na área de Emerson Leão. E como sempre a cobrança é do Sabela. Trabalha muito bem, com muita categoria com a perna esquerda. O 21 que o Leão está pedindo marcação é o Burro Rochaga. Sabela desiste da cobrança. Ainda fica por ali. Demora muito a Argentina. É o próprio Sabela. Lançou fechado. Leão saiu. Bate na bola. Bate errado. A sobra de Júnior. Gira bonito e deixa com o Leão. Impresso o Brasil. Sai para Roberto. Estava auxiliando a defesa, marcando o Brown. Vai partindo o Roberto. Olha a penetração de Éder. Faz o lançamento. O Lartico é cheia, corta. De novo o Roberto. Bateu no juiz e atrapalhou o Brasil. Marangoni. E a falta de Jorginho. 0x0 o Maracanã. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Aí os argentinos. Mársico. Sabela. Tentativa de devolução a Mársico. Cortou bem Márcio. Lentamente vem chegando para a movimentação. Garret. Demora muito o número 5 o argentino. Aí busca o Mársico. Andrade não achou nada. O corte foi do Márcio. Gareca partiu atrás da bola. Preferiu a saída. Preferiu optar pela cobrança de um escanteio lá pela ponta direita. Esse é o Márcio falando. Cuidado com essas bolas aqui. Esse é o Júnior. Pedindo atenção no lado esquerdo. Tem nenhuma pressa o Sabela para a cobrança. 14 que você vê é o Russo. Marcado pelo Jorginho número 11 do Brasil. Leandro. Pedido de atenção é para Leandro. Vamos Leandro. A bola é do Leão. Saiu bem para fazer o corte. O Larticuecheia tenta o chute e bateu no Jorginho. Aí o último homem da Argentina, Trosseiro. E três jogadores argentinos estavam impedidos. 11 minutos, 10 segundos. Segundo tempo, Maracanã. Russo fez o corte. Jorginho vem no combate. Dá duro em cima de Sabela e comete a falta. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Aí o Sabela. Deixou a cobrança para Trosseiro. Vai subir Moser. Escola de cabeça visando o Júnior. Toque de cabeça antes da presença de Mársico. Devolveu o Larticuecheia outra vez Júnior. Briga por ela Sócrates. Último toque foi do brasileiro, lateral da Argentina. Quando sai a renda no Maracanã. 78.769.800 cruzeiros. Para um público de 53.921 pagantes. Essa renda será doada pela CBF aos estados do Nordeste castigados pela SEC. É a CBF. É uma ótima situação financeira numa atitude louvável. Marangoni sai de Jorginho. Júnior vai ficando com a sobra. Lançamento no meio para Jorginho. O toque em profundidade a Sócrates. Ele vai tentar sair da falta. Vantagem é brasileira. Aí Leandro vai pelo meio. Tentou a finta. Ficou marcado por Garret. E o Larticuecheia evita a saída para o escanteio. Troceiro. Sabela. Burro Chaga. Lançamento a Mársico. Toma bem Moser. Júnior na movimentação. A Eder bonito. Toque a Andrade. Melhor ainda devolução. A Eder. Ele tentou a finta em cima de Larticuecheia. Veio o corte. O Brasil tem um escanteio lá pela ponta esquerda. Aí você vai vendo Roberto e Renato na área. Marcados por cinco argentinos. Agora já são oito argentinos na área. Moser e Márcio também na área. Moser sobe. Mete a cabeça na bola. Mas cabeceia para fora. Subiram três jogadores muito altos do Brasil. Márcio, Sócrates e o Moser que acabou cabeceando. A partida é muito bem disputada. Porque o nível de participação dos jogadores de veículo. O campo de defesa do Brasil no ataque. Esse nível aumentou. E agora qualquer ataque leva a perigo. Embora muitas vezes aquele toque a mais sempre atrapalhe um pouco. E a Argentina também se defende e ataca com oito, nove jogadores. E é preciso um certo cuidado. E lembrando sempre que empate é bom negócio para o Brasil. Quatorze minutos. O Júnior imaginou mal a trajetória da bola e ficou no meio do caminho. Olha o Márcio. Entrou muito duro o Márcio e atingiu o número 20 da Argentina. Como ele já levou um cartão amarelo. O Mário Lira deixa por isso mesmo. Vamos nos aproximando de 15 minutos neste segundo tempo. Aí o Trosseiro fica próximo à bola. Discutindo com o Mário Lira. Também com o Jorginho. Enquanto o Márcio vai se recuperando. O Leão pediu barreira. Barreira ficou com quatro. Aí o Leão. A bola tocada. Em profundidade. Deixa a Éder. Antes de Russo. Renato parte pela direita. Garret partiu atrás dele. Vai na velocidade e o ponto a sete do Brasil. Bem Brown na cobertura e corta bem por baixo. Só que depois não deu para ele evitar a saída em linha de lado. Jorginho e Leandro. Em cruzamento na área. Passa Sócrates. Trosseiro faz o corte antes de Roberto. Mas o Mário Lira marcava o empurrão do Roberto. 15 minutos 25 segundos neste segundo tempo 0 a 0. O esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Aí o Baldo Pato Piliol. Enquanto o Brasil estava no ataque. O roupeiro Chimbica foi levar uma instrução para o Leão transmitir para o Júnior. Para ele ficar de olho no Gareca. É aquilo que o Bilhardo pedia no primeiro tempo, Marcos. Que o Gareca, jogador veloz, caísse nas costas do Júnior quando o Júnior fosse ao apoio. É, o Júnior até que tem boa participação hoje na defesa. Mas o... Vamos lá, Galvão. Depois a gente volta. Vamos com o Jorginho. Pode ser agora. Olha o Brasil chegando. Caprichou no cruzamento. Muito forte. Não deu para Sócrates. O Lartinco cheia antes de Éder. Olha o Gareca lá em cima do Júnior. O Júnior faz o recuo para a Moser. Tem o Márcio para sair na boa. Vai com o Márcio. Márcio tem Leandro. Prefere o lançamento forte, mas forçou muito com o Jorginho. Jorginho foi seguro pela camisa. Está certo o Mário Lira porque o Marangoni segurava o Jorginho pela camisa. O Leandro ajeita, mas o Éder já vem vindo lá do outro lado. Desistiu. Uma cobrança mesmo para Leandro. Moser vai para a área. Está lá no pico da área, pelo outro lado, Moser. Para fechar da corrida. Saiu todo o time argentino. O Renato ficou impedido. Mas a instrução do Parreira visa, evidentemente, a reforçar a lembrança de que o Brasil deve, a todo custo, procurar essa vitória, que é importante. Mas com cuidados defensivos e atenção, principalmente, no Gareca, que se mexe muito. No Márcio, que também é um jogador que marca e apoia o tempo todo. E o próprio 21, Burruchaga, que também faz um papel de marcação. Até aqui, os três não cansaram e dão trabalho à seleção brasileira na hora do contra-ataque. Aí o troceiro, o Líbero, do time argentino. Leandro deixou a bola passar e depois trabalhou bonito com o Márcio. A saída é mesmo com o Moser. Aí o Burruchaga fica à distância. Bola chegando a Júnior. Só agora vai chegando o Gareca na marcação. Também Márcio. Ele faz novo toque a Márcio. Tem espaço para evoluir. Jorginho. Renato. Tenta a finta. Fica difícil. O Eder está atrás. Renato trabalha para a Eder. Vai arriscar a subida pelo meio. Tenta a finta. Fica na marcação do primeiro russo. Leandro. Renato passa. Leandro tenta o cruzamento visando o Roberto. Ajeitou. É agora. Bateu. Para fora. Fez tudo certo o Roberto Dinamite. Deu a boca no Brown. Ajeitou no peito. Olhou a saída de Filhol. Escolheu o canto. Era tocar certo e comemorar. Ele tocou errado e perdeu. E a jogada típica do Roberto. Ele sabe fazer bem essa escora de bola. Ele olhou para a posição do Filhol. Que aliás colocou-se muito bem. Procurou fechar o ângulo. E quis encontrar o canto esquerdo. Mas aí não deu. Mas foi um grande momento do Brasil neste segundo tempo. Teve o gol inteiro centroavante de Roberto. Aí o Brasil sai de novo. Do lance restou apenas o murmúrio da torcida. Que até agora não acredita no gol que o Roberto perdeu. Aí Leandro. Bom toque Andrade. Ele ia saindo. O Garré cometeu a falta. Sócrates esperto para Leandro. Já tem a chance de novo o cruzamento. Vai a linha de fundo. Acabou jogando em cima do argentino. E o Bilhardo vai mexer no time da Argentina. Com a camisa número 22. Ponce vai entrar no time argentino daqui a pouco. Mas quando o Andrade cometeu a falta. A Argentina tem a chance de sair jogando. O esporte é a vida. Rede Globo de televisão. Outra falta contra o Brasil. Outra falta de Márcio que vem buscar a bola. Vai mexer, portanto, o time argentino. O Ponce é jogador de meio de campo. E agora o juiz auxiliar José Roberto Reit está pegando ali a numeração. Do jogador que vai sair. Tanto esse o Márcio continua caído. Por ali estão Sabela, Garret, Marangoni. Vamos ver a alteração do técnico Bilhardo. Parece que é o Márcio. Vai sair. Enquanto isso, o Chimbica está na beira do campo dando novas instruções para o time brasileiro. Dessa vez foi para o Renato. Aí o Márcio. Que vai se recuperando. Mas apenas o suficiente para deixar o campo para a entrada de Ponce. Número 22. Primeira alteração do jogo no time da Argentina. O Márcio que fez até uma boa atuação. Mas contundido. E o Ponce pode dar ainda mais correria ao contra-ataque da Argentina. Aí Marangoni no lançamento exatamente para o Ponce. Já vai correndo muito pela ponta esquerda. Márcio fica à sua frente. Leandro chega bem para fazer o corte. A sobra de Andrade. Por elevação ele joga na fogueira para o Renato. O toque de cabeça foi mal feito. A sobra de Marangoni. A sobra da Argentina. Outro giro pela esquerda para o Ponce. Mas aí vamos ter só lateral para o Brasil. Andrade. Leandro. E o recuo para Leão. Ele tem a saída com o Moser. Rolando para Márcio. Sócrates vai aparecer aí. Você vai vendo o Sócrates. O Márcio prefere outra vez Moser. A Argentina marca a saída de bola. Fica difícil o trabalho brasileiro. 22 e 30. Ainda 0 a 0 no Maracanã. A torcida começa a baiar o time. Quer o gol. Quer a vitória. De qualquer maneira. Éder. Já abandonando muito a ponta esquerda. Lançamento para Jorginho. Fazia bem a proteção. Mas acabou perdendo o equilíbrio. Troceiro. Isabela. Ponce. Garret. Outra vez troceiro. Fica difícil. Ajeita no peito o Márcio. Tocando para Andrade. Girou bem a frente de Ponce. Trabalha para Júnior. O bom toque para Jorginho. De primeira invertendo outra vez na esquerda. Com Andrade que está inteiramente livre. Ele pode caprichar no cruzamento. Prefere começar trabalhando com o Eder. Apanhou da bola. A bola sobrou. Fácil para Borrotiaga. Russo. Tentava o lançamento para ninguém. Não vai dar para o Gareca chegar. O Mozeiro faz o recuo para o Leão. É. E um lance curioso do jogo. É que o Sócrates. Irritado com a marcação pessoal do Russo. Começou a andar pelo campo todo. Pela lateral da esquerda. Pela direita. Vem pela defesa. E o Russo mesmo sem bola. Atrás do Sócrates. É aí o Mozeiro na cobrança. Márcio. Olha o Sócrates aí se mexendo para vir buscar. Agora o Russo não está em cima. Quem está em cima é o Sabela. Leandro. Renato. Sempre muito bem marcado pelo Gareca. Ele fazia muito bem a finta. Numa jogada que é toda sua. Ele toca de calcanhar e parte atrás. Aí o Gareca cometeu a falta. O Leandro catimba ali o lance com o Ponce. Olha o Sócrates marcado aí. Pelo Russo. Deu na dividida para Jorginho. A sobra de Márcio. Andrade recebe. A Argentina marca muito. O Brasil não tem espaços. Andrade vai curtir uma de ponteiro direito. Rolou para Renato. Tentou outra vez a fuga. Outra vez a falta de Gareca. Aí o Brasil tem uma movimentação a seu favor. Outra chance de lançar uma bola na área. Roberto, Sócrates, Renato, Eder e Moser. E a cobrança é de Leandro. Vamos chegando a 25 minutos neste segundo tempo. O Brasil aperta. Capricha, Leandro. A sobra de Sócrates fica difícil. Bate, bate prensado. De qualquer maneira, Burro, Tiago é para frente. Aí só o Márcio. O lançamento foi para o Renato. Ele escorou muito bem na primeira. Livrou a jogada na segunda. Demorou no passe para o Leandro. Preferiu prender a bola. Ainda Renato. Sai do primeiro. Insiste. Mergulha. Pede a falta. Mário Lira marca. Reclamam os argentinos porque o Renato realmente forçou um pouco. Mas marcou o Mário Lira. E aos 25 e 40 o Brasil tem uma grande oportunidade neste segundo tempo. Ele enfeitou. Forçou. O juiz foi na dele, Márcio. Essa juiz foi extremamente favorável à seleção brasileira. Que, no entanto, joga melhor do que a Argentina. Já faz até por merecer o primeiro gol. Simplesmente porque os jogadores entenderam a dificuldade da retranca e da marcação individual. E todos procuram fazer um rodízio. Difícil jogar assim. A seleção meio desentrosada. Alguns jogadores não estão bem. O próprio Roberto já perdeu um gol. O jogador um pouco perdido no esquema. O Éder também só na base do chute. Mas é uma boa chance, quem sabe aí, para o Éder tentar abrir o marcador. Seis na barreira da Argentina. Outra vez, próxima bola. Mais um lindo duelo. De um lado o Éder e do outro o Filhol. Capricha a Éder. Reclama que a barreira está próxima. Partiu na perna esquerda. Toca na barreira. Assim não dá. Leandro ainda gira para a área. De qualquer maneira, atira Russo. Andrade. Aí Júnior. Sai bem da marcação de dois. Sai do terceiro. Recebe a falta na entrada de Russo. E a Argentina vai queimar a regra três. Com a camisa sete no aquecimento. Ramos para entrar no jogo daqui a pouco. Outra vez uma falta favorável à seleção brasileira. Aí o Ramos. A outra não deu, né? A barreira fica muito próxima. A bola é difícil a cobrança. É o erro mais comum. Todos os juízes do mundo. Por preguiça. Não contam. Não querem se comprometer. Aliás, contam, mas depois não se importam com o adiantamento da barreira. Você vai vendo aí, ó. Outra vez a barreira ficou próxima porque o juiz sinalizou. Ela não voltou. Sócrates. Meteu a cabeça na bola. O jogador Brown. E desmanchou na área. Fica caído o número meia dúzia da Argentina. Header busca o posicionamento para o cruzamento. Fazia a penetração. Pediu a falta e o juiz não deu. E continua caído na área o Brown. Número 6. Aí está ele. E o recuo de bola para a filhola. Lançou à frente. Sócrates domina. Continua caído o Brown. Ele queria jogar para a lateral, né? Para o Brown ser atendido. Fica com o jogador a menos. O time argentino em uma posição que tira qualquer chance de impedimento do Brasil. Aí vai Andrade. Ainda ele. Roberto faz o domínio. Pede a falta. Mario Lina não dá. A sobra de Gareca. Vem Márcio por baixo e corta. O Brasil insiste pela esquerda. Insiste com o Header. Roberto pede o cruzamento. A bola vem. Olha o Brown. Botou a cabeça na bola. Caiu de novo. Até que o Márcio vem fazer a cobertura. E sai jogando pelo meio com o Moser. Brasil tem pressa. Bola de Júnior. Já está recuperado o Brown. Vai na velocidade Júnior. Faz boa abertura para a Header. Vem bola na área. Caprichou. Renato sobe. Antes dele garrer, corta. Jorginho aperta Brasil. Leandro. Outra vez Jorginho. Raspou de cabeça. Pede o toque de mão do jogador argentino Marangoni. E o recuo final para o Filho. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. E aí o Filho bateu para fora. Para que finalmente possa ser atendido o Brown. O lance de falta do Sócrates. Ele escorou de cabeça. E há uns dois minutos está inteiramente grogue em campo. E depois ele quando se levantava tentando sair da posição que dava a condição de jogo para o Brasil. Tomou. Foi tirar outra bola de cabeça. Tornou a cair. Está meio grogue. Tonto ali sendo atendido pelo departamento médico da seleção argentina. Bom, e o jogo paralisado. O Parreira aproveitou para dizer ao Leandro o que ele quer que a seleção brasileira faça. Ele quer que o Jorginho e o Sócrates voltem. Que aí arrasta a defesa argentina. E assim há a possibilidade das jogadas pelas extremas. Porque se não vira chuveirinho. Aí você vê a pancadaria na Gerais. O policiamento chegando. O jogo ainda paralisado. E o pior de tudo é o seguinte. Duas pessoas se desentendem. São mais de 50 mil presentes aqui ao estádio e muita gente na Gerais. Dois se desentendem e começam a brigar. E colocam em risco a segurança de todos. E começam um corre-corre danado. Ninguém sabe o que é e todo mundo se empurra. Aí o jogo se reinicia na cobrança de Leandro. Depois que o Filhollo botou a bola propositalmente para fora. Renato com Leandro. Leandro não teve domínio e lateral para a Argentina. Há muito tempo que eu não vejo a torcida tão inquieta, tão nervosa aqui no estádio. A briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco. Aí o Filhollo. Está jogando com o Líbero, troceiro. Você vê o Brown que ainda não está totalmente recuperado. Gareca ajeitou no peito. Tentou com o Burrochaga. A bola veio para Ponce. Aí não valia mais nada. O jogo já estava paralisado. Outra vez não deu a vantagem. O atro chileno Mário Lira. Trinta e um. O jogo que vai ficando dramático. Quatorze minutos para o final. O empate classifica o time brasileiro, mas a situação é delicada. A Argentina ainda quer um gol. Se bem que o Brasil pressiona. Aí o Leão preocupado. Barreira brasileira, o Russo por ali. Agora é a vez do Brasil ficar muito próximo à bola. Em troceiro. Bateu forte. Leão olhou e ela foi para fora. O Ramos já está há dez minutos no aquecimento. Mas como o Brown não se recuperou totalmente da bolada na cabeça, o Bilardo colocou também no aquecimento o zagueiro Mozo, número quatro. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Leão tem pressa. Sai jogando com o Mozer. O toque para a Júnior que tem espaço. O Rochaga desistiu. Ele tocou para a Éder. Saiu do Lartico Echeia, movimentou o Andrade. Aí o Sócrates. Agora sim a marcação do Russo que fica à distância. Jorginho. A tentativa era o Sócrates, ele bateu mal. Leandro. Aperta a marcação, a Argentina. O Brasil vem voltando, voltando com o Márcio. E a torcida vai ando. Júnior. Não perdoa a seleção brasileira que vai empatando zero a zero com a Argentina. Andrade. Sócrates. Toca a bola o Brasil. Éder faz a finta. Protege e insistiu no lance. O Lartico Echeia e o juiz marcou a pauta. Essa vai da torcida, essa altura, é até perigosa. Porque força o Brasil a avançar demais. E faltando 12 minutos, com as nossas deficiências e até o mérito da boa retranca, da boa marcação argentina. Nós temos que pensar na classificação, no empate, acima de tudo. Nessa altura, nada de vacilos. Aí o Brasil tem uma nova chance para a Eder. Ele esperto. Bateu a Jorginho. Tentou o contato com o Roberto. Ele girava buscando a penetração de Renato. Veio o corte. Andrade. Ponce. Sobra brasileira com o Renato. O Brasil permanece no ataque. Tentou a finta. Saiu do primeiro, que é Ponce. Tocou para Leandro. Mas tocou mais para o Garre do que o Leandro. Garre bateu na bola. Bola bateu no Leandro. É tiro de meta para Filhol. Esporte é vida. Rede Globo de Televisão. Tiro de meta para a Argentina. Surpreendentemente, não tem pressa. E ela precisa da vitória. Tem 11 minutos para tentar um gol. É uma situação de jogo curiosa. O Brasil precisa do empate, mas ataca com certo desespero. E a Argentina precisa da vitória, mas fica muito tranquila em sua retranca. Aí o time argentino. Tocando com o Brown. Lançamento de Júnior. Outra vez o corte de Brown. Polar Tico e Shea. Gareca. Vem Márcio com decisão em cima do Ponce. Acabou recebendo a falta na entrada do Ponce e ficou no chão, Márcio. Chegamos a 35 minutos neste segundo tempo. Continua caído Márcio. E dois argentinos continuam no aquecimento. O Ramos número 7 e o Mouso. Zagueiro de área. Jorginho domina. Rolando para Renato. Tenta a finta em Marangoni. Fechou fácil para o Marangoni. Burrochaga bate na bola. Jorginho lateral argentina. 35 e 40 segundo tempo. 0 a 0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Vai se armando pela esquerda da Argentina. Bola de Sabela. Jorginho deu duro nele. Aí Gare. Ele está enfiada de bola com Burrochaga. Bateu para ninguém. Lá vem o Moser. Sai jogando com o Márcio. Aqui à frente para Andrade. Lá vem o Marangoni por baixo. Mergulhou, fez o corte. Cedeu o lateral para o Brasil. Faltam as vaias do Maracanã. Márcio. E o recuo para Emerson Leão. Começa a jogar com mais cautela a seleção brasileira. É, ele faz bem, embora tecnicamente a seleção não faça uma boa apresentação. Um pouco de destaques individuais para o Márcio, que faz uma boa partida. Jorginho e Sócrates razoáveis. Mas de resto, alguns chutes do Éder. O time não repetiu sua boa atuação contra o Equador. E revela o velho defeito do futebol brasileiro. Se rolar muito com uma retranca, com uma marcação individual. Quem vai entrar no time da Argentina é o Ramos, número 7. O pró-ofecional está tudo bem. E o Mozo voltou para o banco. Olha o toque de cabeça de Sócrates. Mas a bola chega fácil para a filhola. Vai tentar aí um ponteiro ofensivo. Quando entrar vai faltar o quê? Uns 5, 6 minutos para terminar. Vai gastar o último cartucho, o técnico miliardo. E pela sinalização que ele está fazendo para o Ramos, ele quer a Argentina todo um ataque agora. É tudo ou nada. Garreiro no lançamento à frente. Marangoni domina. Bola passa por entre as pernas de Márcio. Ainda dá duro o Márcio. Insistiu pelo meio o Sabela, o juiz, que todo mundo foi duro na bola. Não ouvi nada. Ela sobra com o Leão e o Sabela se revolta contra o Mário Lira. Quem vai sair é o Sabela, número 10, para a entrada de Ramos, 7. Ele vai para tudo ou nada, Márcio. Tira o homem de criação no meio campo e coloca um ponto ofensivo. É, está certo. Embora falte muito pouco tempo. A Argentina, com seu time inexperiente, cumpre razoavelmente seu papel. Agora o Brasil, a essa altura, deve esquecer um pouco a vaia da torcida e a preocupação de vitória. Deve se segurar um pouco, sem cair na retranca, é claro, e esperar que a Argentina saia. Porque, pesados e pesares, o 0x0 ainda é a classificação. Aí o Sócrates vem buscar. Pede que o Renato caia pela direita. O Renato não vem. Chegou agora no lançamento de Sócrates. Ele e Garret. Recuo para Trosseiro. Bola de lado para Garret de novo. Outra vez Trosseiro. Roberto marcava o recuo de bola para o Filhol e desistiu. Aí o Sabela que vai sair. Mais a pinta em cima de Sócrates. Vamos com 38. Vamos chegando a 39 minutos. Falta de Sócrates em cima de Sabela. E aí a alteração do time argentino. Saindo Sabela para a entrada de Ramos, número 7. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Dobrança argentina contra o Trosseiro. 5 minutos e 40 para o final do jogo. Jorginho com o Márcio. E daí o recuo para o Leão. Ia bobeando ali o Leão na frente do Gareca. No Brasil um pouco nervoso. Dominou boa parte do segundo tempo. Roberto teve a grande chance. Nessa altura olho no relógio. O Mário Lira paralisa o jogo. É ali uma conduta irregular do Gareca. Que vai conversar com o número norte da Argentina. Vai saindo o Márcio. Vem chegando o Gareca. Toque mal feito do Márcio. Dá de graça para a Gareca. Mas o próprio Márcio evita o contra-ataque argentino. Moser. Bola para frente. Tirou o perigo. Aí invertem-se os papéis. A Argentina é quem vai para frente. Leandro briga. Uma, duas vezes. Não acha nenhuma. Três. Não achou na terceira. E depois o Mário Lira acabou marcando a entrada de Leandro no terceiro lance. Ponce. Troceiro. Quarenta minutos, trinta segundos. Maracanã no segundo tempo. Júnior de cabeça tenta ligar o contra-ataque com Roberto. Bota vontade no lance. Ainda Roberto. O Mário Lira outra vez paralisou a partida. Quando Roberto tentou sair do brau, foi puxado. Cobrança para Júnior. O Brasil passa a não ter pressa. Sócrates vem buscar. Tenta a devolução. Não acha nada. Arma outro contra-ataque. A Argentina briga pela bola. Sócrates marca a falta. Mário Lira. Quarenta e um minutos. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. O Leão gritava muito com o Renato para voltar acompanhando a subida do Guerreiro. O lançamento foi mal feito para Olartico Echeia. Lateral Brasil já cobrada de Júnior para Andrade. A devolução a Júnior. Éder. Sai da marcação de dois. Sai na boa. Aí no bonito lance éder. Ainda ele. Sai de Marangoni. Insiste na jogada. Acabou perdendo para... O jogador. Browning reclamou muito o Éder. Ganhou o cartão amarelo por isso. E continua reclamando do Mário Lira. Aí a Argentina que tem pressa não pode cobrar. Quarenta e dois minutos neste segundo tempo zero a zero. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Outra falta brasileira. Falta de Jorginho. Fica caído um argentino no meio-campo. É Marangoni. Ele foi atingido fora do lance de bola. Reclama muito. O Ponce também por ali. Tem dificuldades para se erguer o Marangoni. A Argentina perde muito tempo. E o Mário Lira vai outra vez voltar à cobrança. Agora sim, trouxeiro. Todo à frente o time argentino. Mouser sobe e escora de cabeça. Sócrates briga pela bola. Vem no artigo a cheia. Falhou no lance. Domina Éder. Prende demais. Sócrates trabalha bem para Júnior pela esquerda. Quarenta e três minutos. Dois para o final. O Brasil quer um ataque. Olha o Júnior. Lançamento a Roberto. Ajeitou para Júnior. Bateu. Prensado. Bateu em cima de Brown. E o Mário Lira ficou no chão. O juiz é todo atrapalhado. Entrou onde não devia. Caiu. Olha o contra-ataque argentino. Vem, Leandro. Tomou bem do Ramos e recuperou para o Leão. Se a torcida não pôde gritar o gol, pelo menos riu as gargalhadas do papelão do senhor Mário Lira. Olha, depois da defesa do Fijol, foi o lance mais sensacional da partida. Tudo indica que podemos ficar no 0x0. A Argentina teve duas chances no primeiro tempo. O Brasil duro no segundo tempo. Decepciona, tecnicamente, o Brasil. Abaixa daquilo que se esperava, daquilo que o Parreira previa. Mas vai conseguindo até aqui o resultado necessário para a classificação. Um minuto para o final do jogo no Maracanã. O Brasil tem que segurar um minuto desse 0x0. Aí o lance é todo brasileiro com o Moser. Ele se atrapalha todo. Recua mal para o Leão. Bota para fora. Um lance morto, um lance inteiramente dominado. E o Bilardo agora sinalizou. Apenas um olho e fica atrás. Toda a Argentina na grande área do Brasil. Vai Ponce para a cobrança do escanteio. 44 e 30. Final dramático no Maracanã. 0x0 Brasil e Argentina. Todo o time argentino na área. Olha a cobrança de Ponce. Subiu muito bem de cabeça. O Moser cortou. Andrade. Éder. Tentou o lançamento a Leandro. Corte foi do Ramos. Sobra de Sócrates que pede calma. Prende a bola. Faz a finta. Leandro. De longe o recuo para Leão na fogueira. Ele tinha tempo para esperar essa bola entrar na área. Até o Leão está em tranquilo. O time do Brasil muito nervoso. Aí a Argentina pressiona. A torcida vai. Gareca sai do lance. Insiste. Mergulha. Pede a falta. Ergue o braço. Mario Lira. 45 minutos. E 20 segundos. Final de jogo. E aí é o seguinte. 0x0 Brasil e Argentina. O Brasil está classificado para jogar as semifinais.